Fala, meu querido! Olha, hoje eu vou falar sobre esse equipamento pra vocês. Você vai ver que top que é esse aqui, a Midei, ó, brilhou, meu querido! Porém, antes de falar sobre esse equipamento, quero pedir pra vocês, se caso você ainda não inscreveu no nosso canal, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação e se gostou do vídeo, deixe seu like e deixe seus comentários abaixo. Então, roda a vinheta e bora para o vídeo! Fala, meu querido! Vou falar sobre esse equipamento aqui. Um detalhe, equipamento alíseo, tudo fácil, isso mesmo! Esse equipamento ficou tudo fácil pra manutenção. A Midei brilhou nesse equipamento. Pensou no técnico, pensou na manutenção e a facilidade. Olha pra você, por apenas um parafuso, você desmonta o equipamento. Então aqui, detalhe, o defletor fica na tampa. Quando você levanta aqui, ó, ele tem um basculantezinho, trava ele aqui. Outra dica, a placa eletrônica fica aqui na frente. Pra testar os componentes da placa, não precisa tirar tudo. E pra você desmontar essa parte, ó, só encaixa. Encaixa aqui, vai tirar somente esse parafuso, ó. Um parafusinho só. Olha que simples, que facilidade. Realmente tudo fácil. Quero que você deixe esse comentário aí, se a Midei brilhou ou não brilhou nesse equipamento. Agora aqui, ó. Aqui desencaixa, aqui soltou direitinho ainda, ó. Vou tirar ele aqui, ó. Só destravar aqui. Pra destravar, deixa eu tirar aqui pra um pouquinho. Pra destravar ele aqui, ó. Somente puxar de lado aqui, ó. Você puxa de lado aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Tira essa parte. A placa eletrônica, ó. Desencaixa aqui, ó. Tem um basculanezinho também pra placa eletrônica. Aqui você testa todos os componentes. Se a sua temperatura. Os componentes você testa tudo por aqui. A alimentação é aqui. Olha que top. E essa parte de baixo, ó. Mais travinha, ó. Uma travinha. Outra travinha. Você arreda isso aqui, ó. E você vai tirar a bandeja de dreno por aqui, ó. Você tira toda a bandeja de dreno do equipamento. E arranca a turbina e o ventilador. Aqui você saca a turbina e o ventilador. Aí você pode tirar, lavar, depois vem aqui, ó. E volta pro lugar novamente aqui, ó. Travando aqui e aqui. Ou seja, apenas um parafuso. Desmonta a máquina. Retira a turbina. E o ventilador. É lógico, o ventilador só vai desconectar a parte elétrica aqui do ventilador. Mas olha que facilidade. Agora quero que você deixe nos comentários o que você achou dessa máquina da Bideia. Brilhou ou brilhou? Espero ter gostado do vídeo, tá? Deixe seu like e deixe seu comentário abaixo. Valeu!